E hoje é na Batista do Centenário, em Boa Vista, Marataízes, isso mesmo. Ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você receber os nossos vídeos, o Na Real, os bastidores, os louvores, as palavras diante das nossas agendas. Que Deus te abençoe, forte abraço e vamos junto até o céu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Qualquer situação, com você não há limites, eu vou, eu vou até o fim. Pra você, amor, eu te amo, meu amor, eu te amo, Águila, eu te amo, Ana. Que não há medo pra nós dois, enfrenta o que vier. Qualquer situação, com você não há limites, com você não há limites, eu te amo, bebê. Eu te amo, meu amor, o amor da minha vida é vocês. E aí, o vídeo é meu. Quem tá cantando sou eu, mano. Quem começou a tocar foi eu. Poxa, mas você ama também, Laiane. Finalizei, te amo, amor, eu te amo. Música Música O Deus faz acontecer O mar que vale for Encontra glória e cheio Meu coração se lembrou Carro minha vida Peça-me as mãos Do meu Jesus Que é que o Ele está Você pode dizer isso mais uma vez Você pode dizer isso mais uma vez Porque Ele Agora eu tenho uma igreja Posso ter Nós podemos ter Qualquer em Si Porque Ele